SBT interior de volta para toda a nossa região e a gente vem acompanhando o caos na saúde pública de Rio Preto. Falta de leitos, demora no atendimento e muita, muita reclamação. Reuniões já foram feitas, inclusive na Câmara, para tentar resolver essa situação. MP também já está de olho. E hoje, o Hospital da Criança e Maternidade inaugurou 14 novos leitos de UTI. Melissa Alcântara tem as informações para a gente ao vivo. Tudo bem, Mel? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Uma boa notícia, né? Que deve desafogar, sim, um pouco o sistema de saúde aqui de São José do Rio Preto. Afinal de contas, a falta de leitos era uma das maiores necessidades aqui na cidade. Vai melhorar, vai ajudar, mas a gente sabe que não resolve o problema. Com esses 14 novos leitos aí, o HCM passa a disponibilizar 30 leitos de UTI pediátrica. Mas ele atende não é só Rio Preto, atende toda a região. São 102 municípios e uma população que passa aí de 1 milhão e meio de pessoas. E fora o HCM, a outra cidade que tem UTI pediátrica aqui por perto é só Catanduva. Lá são 6 leitos. Ou seja, para praticamente todo o noroeste paulista, são aí 36 leitos de UTI pediátrica. Eu falo que todo o noroeste, vamos tirar ali Arassatuba. Arassatuba é um caso à parte. Aqui na região de Rio Preto, são 36 leitos, então, disponibilizados de UTI pediátrica. Mas esse problema fica ainda mais crítico, mais evidenciado, quando a gente lembra do que aconteceu no fim do ano passado. Da falta de leitos, do caos, das crianças não tendo ali onde ser acolhidas as crianças doentes. E eu conversando hoje, lá nessa inauguração, eles me contaram que ontem, enquanto eram 16 leitos, todos estavam ocupados. Ou seja, a gente está sempre ali, no limite, sempre perto de viver um novo caos. Com esses 16 leitos ocupados, o que acontece? Não podem ser realizadas cirurgias, porque depois de uma cirurgia, a criança precisaria ser encaminhada para a UTI. Então, se não abrissem esses leitos, hoje, cirurgias teriam que ser canceladas. Além disso, já tinham crianças sendo atendidas ali na emergência. Crianças que precisariam ir para a UTI e estavam esperando um leito para serem encaminhadas. Ou seja, a situação aqui anda bem complicada mesmo, viu, Casa Grande? Mas não é só a falta de leitos, tanto na pediatria, quanto para os adultos, que preocupa. A população reclama aí de uma série de outros fatores, como a superlotação, como a demora, como a falta de profissionais. Vários problemas vêm aí trazendo um prejuízo danado para os pacientes que precisam do Sistema Único de Saúde aqui em São José do Rio Preto. A Prefeitura deu uma resposta, contratou alguns profissionais, ampliou o atendimento, mas hoje a gente veio aqui na UPA Norte. Eu vou até dar uma licença para o Silvinho mostrar como está aqui, deu uma melhorada. A gente chegou um pouquinho antes e a gente veio para saber da população, depois dessa resposta aí da Prefeitura, se melhorou um pouco, como é que eles estão sendo atendidos. E o que a gente encontrou foi ainda casa cheia, estava mais cheio, viu, agora melhorou um pouquinho. Casa cheia e muita gente reclamando de demora no atendimento. As pessoas dizem que ficam aí três, quatro, cinco horas esperando para serem atendidas e muitas vezes quando chegam ali para serem atendidas, elas dizem que em alguns casos são até mal atendidas e elas até justificam. De repente esse profissional está esgotado, está cansado, tem que fazer o serviço de um, de dois e a hora que vai atender o paciente não é um atendimento do melhor, vamos dizer assim. Vamos perguntar aqui, eu já conversei com o senhor, o que o senhor falou para mim, como é que está com relação ao atendimento aqui na UPA Norte? Bom dia. Demora muito aqui, acho que precisa de mais profissionais. Eu cheguei aqui às oito da manhã, estou aqui até agora sem ser atendido. O senhor veio aqui por conta de quê? Eu estou sentindo muita dor no estômago e vim aqui para ser atendido já desde as oito. Estou aqui do mesmo jeito, nem fui atendido ainda. Está aí, casa grande, a pessoa vem com dor e infelizmente tem que ter muita paciência porque o problema da demora persiste por aqui. São quase quatro horas, agora estamos bem próximos do meio dia, praticamente meio dia, esse paciente chegou a oito horas da manhã, está aí aguardando esse cenário de demora absurda, o pessoal fica aí, já está passando mal, já está se sentindo ali o desconforto, porque ninguém vai passear na UPA pessoal. Aquilo que eu sempre falo, ninguém vai bater perna numa unidade de pronto atendimento. Quem vai até lá é porque está passando mal, porque está com algum tipo de desconforto, algum sintoma de alguma doença, então o atendimento tem que ser mais ágil. Ninguém está falando que tem que chegar e ser atendido de forma imediata, a gente sabe como funciona, tem todo um processo de prioridades e tudo mais. Mas de maneira geral, você esperar mais de quatro horas para ser atendido, como é esse caso e tantos outros casos que a Mel já vem mostrando ao longo das últimas semanas, tem coisa errada. Ou é a gestão que está sendo feita de forma errada, ou realmente está faltando gente para conseguir dar conta do recado. A demanda está superior ao que a administração das unidades de saúde imaginava, mas falar que a inormalidade existe, não existe não. Por isso que tem gerado uma grande discussão, Câmara de Vereadores em cima, Ministério Público também, monitorando todo esse caso. E aí, dezenas, centenas de pessoas que dia após dia, dia e noite vão para a UPA e enfrentam muitos problemas na maior cidade da nossa região. Continuamos de olho, Mel, continuamos cobrando, porque esse é o nosso papel, é cobrar das autoridades um serviço minimamente digno para quem tanto precisa. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.